Oi, embasada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês estejam também Porque o importante é nós tudo bem, né, fubá? Nós podem estar com um problema na vida Mas eu quero todos vocês felizes, sorridentes, alegres e contentes Quando nós vier aqui no vídeo, tá bom? Vamos continuar aqui a nossa empreitada de abrir as coisas de aniversário, fubá Mas tá forrado de as coisas Vocês pensam que hoje é o último vídeo? De jeito nenhum Tá cheio de coisas esperando lá Olha, eu vou te dizer Eu não sei da onde vocês tiraram tanto presente, bão Então eu fiquei louco de feliz Tô me sentindo a Isadora Regina aqui Aliás, vou me sentir mais a Isadora Regina ainda Se você se inscrever nesse canal, fubá do céu Se inscreva! Quem já assistiu mais de três vídeos aqui no canal e continua assistindo Já é um fubá Então regularize sua situação, jaguara Quem já tá inscrito, aperte o joinha Porque daí o YouTube chama mais gente aqui pro canal O joinha ajuda muito, fubá do céu Só depende de você Quem já apertou o joinha, aperte o sininho pro YouTube Avisar vocês quando tem vídeo novo Mas se ele não tiver a visão, você desaperta e aperte de novo Porque daí pega no tranco E vamos ver os presentes que chegou agora, fubá O primeiro, esse daqui É da Joyce Lá de Piracicaba São Paulo Gente, eu já fui pra Piracicaba Já contei pra vocês? Uma vez eu quase fui morar em Piracicaba Fui de Malaicuia Daí cheguei em Piracicaba Fazer uns 20 dias já que eu tava Só que ia ter uma festa de rodeio na minha cidade Eu falei, não, eu preciso nessa festa de rodeio E voltei pra cá Eu só ia ficar na festa e depois voltar pra Piracicaba Eu tô aqui até hoje Se eu fosse vaca já tinha saído no comentário Que eu tinha me apaixonado por algum boi daqui, né? Por onde que abre, Jesus? Acabei de cortar Aqui, achei Aí abriu, abriu aqui, fubá Só dá uma lembida desse lente aqui também Pra terminar de abrir bem aberto Vamos abrir a porta da esperança Peraí, deixa eu ver Primeiro veio uma cartinha, fubá Piracicaba, 19 de fevereiro de 2021 Hoje o dia está ensolarado Ai, que bonito A estação do ano aqui é maçarico Porque o calor tá demais Fubá do céu Bora retocar a cintura E relembrar o sabor da infância Das vitrines de bar Parabéns Que Deus lhe dê muita saúde Pra continuar alegrando os nossos dias com seus vídeos Amei, gente do céu Vamos ver o que que tem aqui Meu Deus do céu Um monte de as coisas, fubá Deixa eu passar pra cá Olha Vem um sor... Vem um sorvete, olha Vem um doce de banana, fubá Daqueles de bar de antigamente Que a gente comia capazinha Ai, parece que eu senti o sabor do doce já Essa aqui é uma lembrancinha pra mãe Deus te abençoe, Joyce e Priscila Adorei de coração Agora ficou certinho Olha, veio um corinho de porco Isso daqui, querida Com a cervejinha Vai que vai Olha, chega da água na minha boca Eu adoro corinho Ai, os guarda-chuvinhas, fubá do céu Ai, que delícia Nossa, nunca mais vi Quero comer uns 17 guarda-chuvas hoje Veio as bolinhas, fubá Que é uma delícia também Que é do mesmo sabor do chocolate E do guarda-chuvinha Só que essa aqui é redonda Então já é outra coisa, né fubá Nossa, a gente vai assistindo um filme Uma novela Cuidando da vida de alguém no Facebook A hora que você vê Você já comeu todas as bolinhas A gente só não mastiga o papel alumínio Porque dá choquinho na obturação do dente Porque senão Não dá choque no dente do cês também? O meu tem hora que dá até 220 Veio o sorvetinho da Maria Mole Gente, o sorvetinho da Maria Mole É uma delícia, né? Eu adorava isso daqui, gente Lógico, gente, comprar por causa da bexiga, né? Mas é uma delícia também Veio o moco forte Ai, eu adoro esse doce aqui Eu não sei do que é feito, será? Isso aqui é de joelho de porco Joelho de boi, né? Mas ai, é uma delícia, gente do céu Podia ser feito com joelho de jumenta Que eu ia gostar do mesmo jeito Ai, até o cheiro é delicioso Esse aqui era um dos que eu mais gostava também Eu sempre comprava Ai, esse aqui não tem quem não goste, fubá O dadinho Tadinho é um caralho Meu nome agora é Zé Pequeno, porra Acho que não existe ser humano no mundo Que não goste daqui Que delícia, fubá do céu Eu lembro que eu comprava um e outro Mas meu sonho era comprar um balde de dadinho E comer até o zóio revirar Não é uma má ideia, né? Vê esse chiclete aqui, fubá do céu Gangue Ele parece que o chiclete do pingue-pongue, né? Quem mastigou pingue-pongue uma hora dessa É perigoso, não é entendente mais Eu sou da época do pingue-pongue re-leão Pingue-pongue Amazônia E pingue-pongue Pantanal Gente, se vocês juntaram todas essas figurinhas Vocês estão no grupo de risco Não quero falar nada, mas então E vê esse daqui também O que é isso? É uma galinha? Ah, não, é um peixe, olha lá, ó Que bonitinho Vamos ver o que tem dentro do peixe Esse aqui é um peixe que só fala oração E esse aqui é um peixe que fala A mar da vida dos outros Olha lá que situação que fica Ó, aqui dentro veio o pirulito da chiquinha Veio moranguete Quando eu era criança Eu roubava isso aqui das barraquinhas da festa e roteio Ladrão Ai, gente, não tinha dinheiro pra comprar O que eu vi tinha passado a mão Ai, que pecado, né? Deus já perdoou, certeza Veio também essas gominhas Que é uma delícia Ai, fumbá do céu De pinlique Vocês lembram dele? Bem azedo Isso aqui eu vou experimentar no vídeo Experimentando as coisas Nossa, chegou a dar um negócio Que deu no canto da minha boca agora Meu Deus, eu comi isso aqui da escola Foi há 84 anos Azedo que era um fel Mas era uma delícia, né? Veio a chupetinha da Xuxa Que vendia na escola também Mais de pinlique de sabor diferente Ai, meu Deus, que delícia Queria experimentar uma agora Mas vai ficar pro próximo Veio esse negocinho aqui de hortelã Que eu jurava que era Ah, zóio Meu Deus, gente Como vocês podem ser assim, lubriguenta? Vai tomar um licor de cacau Xavier Vocês estão demais hoje Quando eu comi isso daqui Eu jurava que era pasta de dente endurecida Tem bastante ainda, fumbá Tem vários moranguetes Várias gominhas Vários pirulitos Ai, que delícia Joyce e Priscila Um beijo no coração dos seis Adorei todos os doces Muito obrigado pelo carinho Eu vou comer tudo Vocês podem ter certeza O sobrará doce sobre doce O próximo que vem Esse daqui, fumbá Ele é Do Diego Lá de São Paulo São Paulo Ai, São Paulo Preciso falar que é São Paulo, né? Mas vai ter um São Paulo Perdido por aí Deixa eu abrir aqui Então, bem pelas veirinhas Que é pra não estragar o negócio Ai, gente do céu Vocês ficam loucos de curioso também? Eu sei que vocês ficam Vocês não estão aqui à toa, né? Estão assistindo Porque só espicula de rodinha Cai na água e faz bolinha Deixa eu ver o que que veio aqui, fumbá Primeiro dá uma cartinha Espera aí São Paulo 22 de fevereiro de 2021 Fala de ele Tudo bem? Espero que sim Ai, me chamou até pelo nome, gente Vocês viram? Primeiramente gostaria de parabenizar pelo canal Afinal, 680 mil seguidores São por volta de 136 vezes A população da nossa cidade Sim, também sou dessa terrinha Tão marcante para nós Que somos dessas bandas Obrigado por gerar conteúdo Bem humorado e leve Em momentos tão difíceis Mande um beijo para a dona Eva Os lanches que ela fazia Eram os melhores Segundo minha memória Ai, gente Eu já contei pra vocês Que a mãe fazia lanche, né? Inclusive tem o vídeo Do cachorro quente da mãe aqui Quem não viu Deu uma olhadinha lá Que ficou uma delícia Diga a ela Que quem mandou o beijo É o filho da Tereza do Amado Gostaria de pedir também Pra que você mande um beijo Pra minha mãe Tereza E minha tia Célia do posto Ambas são só fãs Dona Tereza e Dona Célia Um beijo pro seis Muito obrigado pelo carinho Ai, gente Vamos ver aqui o que ele mandou É um livro que chama Devolução dos bichos Vamos ver o que se trata Essa fábula aparentemente singela Reflete sobre temas Que marcam o século XX Ai, mas é lógico que eu vou ler Gente, eu adoro ganhar livro Eu só não dou conta de ler Porque eu não tenho tempo da minha vida Eu vou ler num capítulo por dia Mas eu leio É que nem novela, gente Ai, tô doido pra ler Quem me persegue no Instagram Vai saber da história desse livro Porque é lá que eu vou contar Quem não tá perseguindo Faz o favor, né, querida? Só tá faltando você lá Diego Um beijo, meu querido Muito obrigado pelo livro Tô curiosíssimo pra ler Mas muito obrigado mesmo pelo presente E obrigado pelo carinho Um beijo no seu coração O próximo GTS daqui Ele é É da Cláudia de Lins, São Paulo Vamos ver aqui o que a Cláudia mandou Ai, Cláudia do céu Tô louco de curioso Ai, tá abrindo, Cláudia Tá abrindo, tá abrindo Nossa senhora, caiu tudo aqui Fubá, feliz aniversário atrasado Te adoro Espero que sirva Comprei com amor Cláudia Vamos ver o que é a Cláudia do céu Peraí Ai, que chique Olha lá, gente Uma camisa jeans Onde que eu vou usar isso, meu Deus do céu Eu não sou convidado Mas nem pra testemunha de cartório Mas ai, quer ver? Olha como eu fiquei chique Fubá do céu Não parece outra pessoa? Meu Deus Tô me sentindo que eles nobem de filme agora Só me falta o meu Hollywood Daí vem vocês com um cigarro assim na mão, né? Passa o Hollywood Vou ver esse aqui o que que é Olha, mas tá amarrado aqui, né? Tá mais amarrado que rabo de porco Mas eu vou abrir? Peraí, tá abrindo, Fubá Tá abrindo Ai, meu Deus do céu Uma churrasqueira, Fubá Peraí, vou mostrar pra vocês Primeiro tem uma cartinha Fubá, feliz aniversário atrasado Vamos ver o que que tá aqui Você mora no meu coração Te amo, Cláudia Ai, gente, vocês também moram tudo dentro do meu coração Vocês fazem uma anarquia e eu não ligo Gosto de gente que se importa com o outro Que valoriza os amigos e as pessoas com quem convive Gosto de gente que acredita na vida E tem sempre um motivo pra sorrir Ai, gente, eu sempre procuro ter um motivo pra sorrir Você vai fazer o quê? Mas vou doiar na churrasqueira aqui Ai, só de bater o zóio nessa carne aqui A minha boca já juntou um copo d'água Que delícia Oi, Fubá do céu Não sei nem como que funciona Mas eu vou dar um jeito Já quero estrear Quero tacar um bife bem grosso aqui Fazer pular pra cima A criança que teve um quebra-cabeça na vida Vai saber se virar com isso Já montei errado, né? Mas não é assim Ai, Cláudia do céu Depois eu dou um jeito de saber como que faz Mas aqui eu quero assar carne de porco Carne de boi Sambiquira de frango Se abusar eu assa até ovo Que pobre se vira Cláudia Um beijo Um beijo, minha querida Muito obrigado pelo carinho Fiquei muito feliz com o presente Isso é um amor Beijo no seu coração Gente, beijo no coração de todos vocês Muito obrigado por vocês estarem junto comigo Não tem preço Não tem valor que pague o carinho que vocês têm comigo E o carinho que eu tenho por vocês, Fubá É um carinho muito importante É um amor muito verdadeiro que nós tem Que todo dia nós estamos juntos aqui, Fubá Se Deus quiser Vai ser assim por muito, muito tempo ainda Mas não é por causa que nós tem carinho Que vocês não vão trazer mais um pro canal, viu? Traga que eu tô esperando você trazer Nem que seja sua vizinha Nem que sua vizinha seja baladeira Eu tô sentando aqui Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vir pra vocês Aqui do lado tem dois vídeos Se assistam um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, Fubá do céu O mais importante dessa vida é dar risada Pode ter gente batendo palmo na porta da sua casa Querendo te cobrar Vai sorrir debaixo da cama Sorria escondida, mas sorria Tchau, Fubá Até o próximo vídeo Tchau